Bom, agora é o seguinte, agora nós estamos filmando, então fala a sua poesia aí que você produziu, levanta aí, vamos filmar agora, Lona, você também, você também, você vai ler agora, vai ficar aí, vai ficar aí, fala aí, pensa o nome, Lucas com a sua escola, Aldarino Unes, sua escola Aldarino Unes, Lucas, vai levanta, pode levantar, Lucas, fala aí o que você produziu, aqui na nossa oficina de criação poética, a natureza é tão bela que me inspira a cantar, agora ela está agrada, não está nem para me inspirar, muito bem, uma salva de palmas para o Lucas, ae, com força, isso, vai lá agora aqui, a Luana, cadê a Luana, vai Lona, 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 peraí, peraí, repete aqui para poder sair, a natureza é um espetáculo, por isso existe muitos candidatos, ratos, leões e uma casa, isso, uma salva de palmas para a Luana, cadê agora o rapaz, como é seu nome, está aí mesmo, como é seu nome, Washington, isso aí é capital dos Estados Unidos, né, isso, fala aí Washington, amigo do Barack Obama, fala aí, fala Lona, o pai é grande sem parar, o mundo é bonito para falar, e a floresta do Brasil, nele conta o mundo mais barato, isso, garoto, muito bem, mais alguém produziu algum texto aí, vamos lá, olha aí, tem mais alguém aqui, cadê a nossa poetisa aí, cadê, vem cá, cadê, vem cá, fala aí, fala Tainá, 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 vem cá Tainá, isso, Tainá aqui, vai Tainá, vem, Qual que é a sua, vem aqui, pode vir aqui na frente, Tainá, vem cá aqui, nesse dia que nós estamos aqui, hoje, que dia é hoje, hein, que dia é hoje, pessoal? 20! 20! Dia 20 de outubro de 2011, estamos fazendo essa filmagem para o canal do Clério Borges no Youtube, é www.youtube.com.br Clério Borges, vocês tem que anotar aí, tá, para vocês verem depois, terem acesso lá, é só que aqui, ó, aqui tá Clério José Borges, mas é só tirar o José e o canal Clério Borges, do Youtube, tá bom? Tá certo? Isso, vai lá, nossa poetisa, vai! A natureza é brilhante, não tem problemas, só coisa grande, os animais são como chuva, quando, quando estão com frio, ficam dentro do ambiente Isso, muito bem, uma salva de palmas para ela, tá vendo? Nossa, nossa poetisa aí, tá? Então, ó, mais alguém produziu algum texto aí? Mais alguém? Tem aí, fala aí pra gente, tô falando o que você fez, lê pra ela então, lê pra você pra ela Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá lá, cadê o texto dela, abre aqui o texto pra você ler, bem alto aí pro pessoal ler E se as flores... E se as flores foram perdidas por descuido na limpeza, então fiquem entendidos, adeus, saúde e beleza Muito bem! Peça o nome, como é que é o nome? Sara Sara Sara? Sara, muito bem, Sara Isso aí, viu? Produzindo, mais alguém? Mais alguém, vamos ver aí, mais alguém Vamos dar mais uma Oficina de Criação Poética Alvesso Nunes E Clérion José Borges Muito bem, agora dá uma orientação geral Um minutinho só, presta atenção, presta atenção pessoal A poesinha está de dentro da gente, está de dentro da gente, está de dentro, então não tem problema de ficar, é vicente, não tem problema de ficar, é vicente, está de barra, tudo é importante, é demonstrar o sentimento, como está aqui em cima Vocês já ouviram falar em soneto? Soneto? Quem é soneto? Soneto são, é poesia de 14 versos. 14 versos. Cada verso tem 10 cíladas por 12 cíladas. Normalmente, na chave de Assis, que a gente conhece, é a moça, ele é o mais tradicional dos brasileiros. O soneto, quer dizer, isso é soneto. O soneto, mostrava-se um bonito, maravilhoso. Elza, fala pra mim, essa atividade é o quê? É uma semana de quê que você está realizando? É uma semana nacional do livro e da vida pública. É isso, né? É, essa comemoração, essa comemoração, essa comemoração, foi feita em todo o Brasil. Em todo o Brasil? Ah, já. E a serra não podia ficar de fora, né? Isso, na voz. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu falar pra você bater uma foto comigo. Deixa eu falar pra você bater uma foto comigo. Entendeu? Então, a vinha daqui, ó. Isso aqui.